Música Olá meus amores, família querida, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje vou ensinar para vocês uma receita bem gostosa, fácil, prática e bem rápida como todas as receitas do nosso canal. Hoje vou ensinar para vocês a fazer um costelão acebolado, tá bom? Fica muito fácil, um pouquinho diferente desses que a gente está acostumado a ver por aí, tá bom? No final, gostou do vídeo? Deixe seu joinha, se inscreva no canal, comente e responda a todos aí com muito carinho, tá bom? Então, ó, bora trabalhar, fazer essa costela, a panela já está aqui, ó, esperando, tá bom? Pessoal, para a nossa receita eu tenho 500 gramas de cebola, nós vamos utilizar aí uns 2 a 3 dentes de alho, 2 kg de costela bovina e de tempero eu tenho sal, tenho pimenta do reino, um pouquinho de tomilho ou orégano, que vocês preferirem, tenho páprica, tá, mas o tempero vai ficar a gosto de cada um. Tem gente que para fazer essa costela utiliza caldo de galinha, os cubinhos de caldo de galinha, não gosta de utilizar caldo de galinha, nós vamos usar os nossos temperos mesmo, tá? Vai ficar um pouco mais saudável. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é picar as nossas cebolas, e eu vou picar essa cebola em juliene, tá gente? Ou em rodela, como você preferir aí na sua casa. Picada a nossa cebola, agora a gente reserva. E agora a gente vai picar a nossa costela. Pessoal, então já piquei a nossa costela, piquei a nossa cebola, agora a gente vai temperar essa costela aqui. Como que eu vou fazer? Um pouco de sal, pimenta do reino, o tomilho. Gente, o tempero vai ficar a gosto de cada um, tá? A páprica. Agora, na panela de pressão, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui as nossas cebolas. Olha só. E vamos colocar a costela. O alho eu vou colocar por cima, picado grosseiramente. Olha aí. E agora a gente vai tampar isso aqui. Vamos levar ao fogo por 40 minutos. Tá bom? 35 a 40 minutos no máximo. Pessoal, 40 minutos de forno, desliguei a panela, tirei a pressão. Olha só. Olha que maravilha. Olha como que fica. Vou tirar da panela, colocar numa travessa pra gente servir. Olha que coisa linda. Pessoal, olha só. Olha isso aqui. Olha. Aqui a gente finaliza com cheiro verde. Vamos acompanhar aí uma torradinha. Vou cortar um pedaço aqui pra vocês verem. Olha isso aqui, gente. Olha. Olha. Então vamos provar, né? Vamos ver. Então agora a melhor hora do vídeo, hora de provar. A gente vai provar isso aqui com um pãozinho. Esse caldo aqui. Olha só, gente. Olha. Hum. Muito bom. A cebola ainda fica no fundo bem cozida. Hum. Gente, tá muito bom isso aqui. Hum. Então é isso. Vou ficando por aqui. Agora eu vou tirar um gosto aqui com essa costela, com esse pãozinho. Espero que vocês tenham gostado. Gente, é muito fácil, tá? E muita gente usa no lugar dos temperos, cubos de galinha, né? Caldo de galinha ou de carne. Eu não gosto. Mas se você quiser, você pode trocar todos esses temperos por dois cubos de caldo aí, de galinha ou de carne que você quiser, tá? Que vai dar aí mais ou menos o mesmo efeito. Eu prefiro assim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau!